E aí gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui rapidão, só para estar esclarecendo uma coisa para vocês, tá? Eu tô aqui um pouco resfriado, também não tô conseguindo gravar vídeo nos últimos dias, mas eu tô gravando esse vídeo aqui hoje especialmente para estar esclarecendo uma coisa. Amanhã encerram-se as inscrições para solicitação da isenção da taxa de inscrição do Enem, certo? Então amanhã dia 28 é o último dia para você solicitar a sua isenção. Se você quiser entender um pouco mais sobre quem pode solicitar, como fazer e tudo mais, aqui embaixo eu vou colocar os links para você acessar os vídeos onde eu explico tudo isso detalhadamente. Nesse vídeo, como vocês observaram no título, é apenas para estar esclarecendo a respeito das inscrições estarem sendo encerradas antes do tempo. Na verdade, o que se trata? Quando as pessoas estão fazendo o pedido de solicitação da isenção, o que aparece? Aparece lá que as inscrições foram encerradas. Só que assim, gente, isso é apenas um bug. Lá no dia 17, no dia 18, no início do prazo de solicitação, esse bug já estava aparecendo. Então muitas pessoas já estavam com esse bug aparecendo. Então isso é algo normal. É apenas um erro do site. Se você fez tudo dentro do prazo, se você fez tudo conforme está no cronograma, fez antes do dia 28, então está tudo certo. Não precisa se preocupar, mesmo que apareceu essa questão aí de que as inscrições foram encerradas. Para você se certificar que o seu pedido foi enviado, para você se certificar que você está com a solicitação enviada, o que você pode fazer? Você pode acessar a página do participante. Então você vai lá na página do participante, acessa o seu perfil. Se você não conseguir acessar, verifique se você tem uma conta no gov.br, se você não tiver uma conta, você faz uma conta no gov.br e então acessa a página do participante. Porque lá na página do participante vai estar mostrando se você solicitou a isenção ou se você não solicitou a isenção. Então é isso que eu aconselho você a fazer. Envia o seu pedido. Caso você acha que não foi certo, que não deu, você confere lá. Daí quando você acessar lá, vai aparecer se você conseguiu ou não. Caso não esteja aparecendo, caso você veja que não apareceu a sua solicitação da isenção, daí você faz o procedimento novamente desde o início. Então é basicamente isso. Não precisa se preocupar quanto a isso, você só precisa acessar lá e ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, não precisa se preocupar. E a respeito daquele erro lá da página do participante, tenta outro navegador. Muitas pessoas não conseguem acessar a página do participante. Se acontecer isso, tenta outro navegador ou vai tentando repetidamente que uma hora você vai conseguir acessar. Também é outro erro que é normal. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau.